Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Só o centro do peito Então se você tomasse tiro na lateral Era como se você não estivesse usando colete Então o que que acontecia Pelo menos No meu ponto de vista a grande frustração Das pessoas vinha pelo Fato de As vezes um player mais esquilado Com equipamento melhor Se mirava no centro de massa, acertava O peito do seu inimigo ali, acertava a placa Aí um player que tinha menos skill Ou que achar Deu mais sorte ali Mais sorte na hora do tiro Acertava um tiro na lateral e te matava mais rápido Ou seja, você era meio que punido Por ter uma pontaria melhor Por usar um colete melhor Ou por usar munições com mais penetração Ou seja, você usava equipamentos melhores Você treinava mais E um cara que treinava menos E tinha equipamentos piores, te matava mais rápido Então você era punido Por ter mais experiência ou por jogar Um jogo melhor Além disso, tinha muitas situações, por exemplo Eu posso citar o que aconteceu comigo É que eu tava com uma Lapua Bolt Action A XMC Eu dei um tiro no peito do cara De FMJ O cara não morreu E o cara me deu um tiro de PS-12A PS-12A é aquela bala 10-12 Só que a PS-12A é uma bala que tem 10 de penetração 10 de penetração É uma das piores balas Melhor, é a pior bala do calibre Ela é feita pra você atirar na perna do inimigo Que ela tem muito dano Mas pouca penetração Eu tava de Corum de novo E ainda assim eu morri com um tiro Porque não pegou na placa Então esse tipo de situação Acontecia muito E é muito frustrante Você saber que às vezes O cara por ter tido sorte Ganhar numa trocação com você Simplesmente por ter tido sorte Então você diminuía muito o skill cap das fights Nem sempre sobrevivia quem era melhor E sim quem tinha mais sorte E isso tava frustrando muito a galera E a galera não gostou muito disso Então a BSG resolveu simplificar o sistema de coletes Agora as placas vão proteger o tórax todo Então a placa da frente vai proteger o tórax todo Inclusive debaixo do braço Onde teoricamente não teria proteção Mesmo o slick por exemplo Que é só a plaquinha aqui no meio Ele tá protegendo o tórax todo Continua com a placa na frente e atrás E as laterais Mas agora por exemplo Se você tomar um tiro no lado do peito Tira dano da placa do peito Aqui tira de trás né Tá tirando o dano da placa da frente Tá abri e bota na frente Aqui tá tirando o dano na placa né Aham E aqui Na placa Placa de trás Nenhum dos dois Nenhum dos dois Agora vai dar a placa lateral Ah tá Então aqui embaixo Aqui assim ó Deve ser a placa lateral né Aham E aqui a hitbox é a do peito Prontal Hum Da placa frontal Todo mundo Tá pegando só na placa né Tá dando dano na cabeça então Na cabeça Tá então O pescoço O pescoço ainda A hitbox do pescoço Ainda Então os coletes Estão muito mais efetivos E agora eles protegem O tórax todo Pra você Começar a tomar dano No tórax Ou a bala tem que Passar né Na Na A bala tem que ter Penetração suficiente Pra ultrapassar a placa Ou simplesmente Dar dano suficiente Na placa Pra ela perder vida E assim Começar A ultrapassar a placa Então independente Do tamanho da placa Que tá até escrito aqui Independente do tamanho da placa A superfície de proteção No tórax É a mesma Tá Outra coisa Que entrou também Foi esses bônus de edição Foi reduzido o tempo Que o seguro volta em 30% Pra todo mundo Que tem conta EOD E pra quem fez Upgrade da EOD Pra Unheard Tá Então o seguro Tá voltando 30% Mais rápido aí Foi adicionado Uma roupa única A jaqueta do cultista Eu vou até abrir o jogo Aqui pra mostrar pra vocês também E foi adicionado A aparência de dog tag única Pra versão EOD E pra Unheard Tá Então Quando você mata um cara Você vai olhar a dog tag Tá lá a dog tagzinha amarela Da EOD Ou a azulzinha Da Unheard Eu vou mostrar pra vocês Agora ali no game Tá Estamos aqui Essa daqui É a roupinha do cultista Eu não gostei muito Do jeito que o capuz Ficou na cabeça aqui Podia ter sido um diferente Parece que Tá meio esquisito E se você botar um capacete Né É O O hoodzinho Fica pra trás Tá Tem uma dog tagzinha aqui Da galera que tem A Hurd Tá É Eu não matei ninguém Que tava de Conta EOD Então acho que eu Não tenho nenhuma Da Conta EOD Mas a Conta EOD É amarelinha É tipo É parecida com essa aqui Só que Amarelinha Então é isso meus queridos Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Muito obrigado Valeu E falou